Ei, tem alguém em casa? Sim. Doces ou travessuras? O que foi? Oi, Ken. Tem algum doce? Oi, Barbie. Claro que sim. Aqui, pegue tudo. O quê? Obrigada. Sério? Bem, acho que estou bem assustadora. Cérebro, meu favorito. Deliciosamente enrugado. Mas o que é isso? O quê? Venha cá. Devagar. O que é? Doces ou travessuras? Qual é o problema? Oi, Ken. Tem algum doce? Oi, Barbie. Claro que sim. Aqui, pegue tudo. O quê? Obrigada. Sério? Bem, acho que estou bem assustadora. Mas é Halloween. Ou um manual pra looks da Barbie. Então foi aqui que ela conseguiu aquele visual. Ah, não é muito meu estilo. Não é justo. Oh, estou descascando. Parece que começou a temporada de troca de pele. Ah, que sensação boa. Vou remover tudo. Só mais um pouquinho. Parece que está bom. Vamos ver. Ah! Ah, não. Preciso dar um jeito nisso. Ainda bem que eu tenho um monte de máscaras faciais por aqui. Vou escolher esta. Agora vou colocá-la no meu rosto e dar batidinhas para aplicá-la. Pronto. Estou me sentindo linda. Ok, continuando. Agora vou ver esse manual. Preciso ter um cabelo bonito, né? Ele precisa uma boa escova. E quem sabe algo mais. Primeiro tenho que tirar meus animais de estimação. Tenho um ecossistema inteiro aqui. Peguei todo mundo? Não. Ah! Este é o último. Cadê? Cérebro? Ah! Peguei. Ufa! Finalmente. Agora tenho que voltar ao trabalho. Os insetos fizeram um estrago mesmo. Parece que tem um ninho de rato na cabeça. É hora de reverter essa situação. Uh! Errei aqui. Oh! Fala sério! Me ajuda aqui. Uh! Espera aí. As pernas dele. Quem precisa se humilhar, amiguinho? Pode ir desembarassando pra mim. Uh! Está funcionando! Valeu! Agora cheguei na parte difícil. Deixar meu cabelo loiro. Hum! Mãos à obra. Tive uma ideia. Primeiro preciso de um produto secreto. Alvejante. Tiro essa tampinha e vou começar a tingir. Uau! Olha esse amarelo! É o que eu quero. É hora de aplicar no cabelo. Vou começar pelas raízes. Aí passo até as pontas. Passo em todos os lados e pronto! O próximo passo é embrulhar com papel alumínio como se fosse um assado. Ufa! Não fiquei engraçada? Vai demorar um pouco, então vou tirar um cochilo. Oh! Finalmente está pronto. Vou retirar. Não foi fácil cochilar com tudo isso. Uh! Que visual arrasador! Por que não fiquei loira antes? Ahn... Por que será que pede tanto? Tenho que dar uma melhorada. Por enquanto, o aromatizador de banheiro é suficiente. Afinal, quem vai notar a diferença? Perfeito! E o que vem agora? Roupas da moda cor-de-rosa? Urgh! Nem pensar! Uh! Eu tenho muitas roupas mesmo. Mas são pretas. Oh! Como pode encontrar uma roupa rosa ser mais difícil do que pintar o cabelo? Você tem potencial! Tive uma ideia. Se eu não posso ter um vestido rosa, eu mesma farei um. Realmente não é tão difícil. Posso tingir qualquer coisa. Até a Barbie pode. Não se preocupe, não vai doer. Ah, sim! Só preciso desse lindo líquido rosa. Perfeito! É tão vibrante! Valeu, Barbie! Agora vou fazer um look arrasador. E lembre-se, passa com cuidado. Isso vai pra caixa com o vestido. Aí! Cubro a caixa por segurança. Agora, abaixar. Me parece que deu tudo certo. Vamos ver como ficou. Uau! Bem rosa! Vou experimentar. Ficou incrível! Hã? Uau! São sapatos mágicos de salto cor-de-rosa? Não, são normais. Vou experimentar. Uau! Que sensação é essa? O que está acontecendo comigo? Ah, agora sou uma Barbie. Ah, hã? Uh, tá rançoso. Uh, vai pro lixo. Minha mão! Ups! Afinal, ainda sou uma zumbi. Por que não está funcionando? Que seja, você vai pro trabalho agora. Valeu, canhota. Hum, você está meio cinza. Acho que devo fazer a unha. Para o salão de beleza. Bem-vinda ao salão de beleza zumbi. Onde trazemos seu visual de volta à vida. Hoje vamos usar um esmalte rosa. Para aquele visual que é a assinatura da Barbie. Está na moda agora. Agora deixe secar. É hora de te limpar. Vamos começar com os dedos. Uh, eca! A direita precisa de uma boa e velha limpeza profunda. Ah! Minha mão já era. Ah! Oh, deve ser todo aquele esmalte. Agora estou pronta. Peguei minha abóbora e meu vestido. Preparada. Consegui colocar todos os doces na bolsa. Ei, tem alguém em casa? Quem está aí? Oh! Doces ou travessuras? Cabelo loiro, vestido rosa. Barbie! Uau! Eu tenho doces pra você. Aqui, pegue tudo. Ah, consegui. Hã? Tenho que ir pra escola. Já está na hora de acordar? Dormi como uma pedra. Bom dia, mundo. Vou me preparar. E vou começar pelos dentes brancos. Menta fresca. Café da manhã dos campeões. E muito café. Delicioso. E a minha roupa? Perfeita. Ei, o que está acontecendo? Estou me sentindo engraçada. Que cheiro ruim aqui dentro. Uau! Que lugar é esse? Olá, Ken. Hum. Uma roupa de unicórnio? Isso é tão estúpido. Talvez essa? Não, essa aqui. Isso é legal. O quê? Ei! Os outros também precisam fazer xixi, né? Espere. Não consigo fazer com que ele pare. Olá. Que lugar interessante. Oh. Olá, Ken. O que você está fazendo aqui? Eu sou o Timmy. Sai da frente. Uau. Que lugar mágico. Uau. Não estou mais na casa dos sonhos? O que ela está fazendo? Ok. Oi. Quem é você? Que nojo. Você é igualzinha a minha boneca. Inacreditável. É a Barbie. Vocês precisam ver isso. Uau. Ela é real. Uau. Olhe para os sapatos dela. Uau. O seu cabelo é incrível. Vamos dar uma olhada embaixo da saia dela. Ela é tão linda. Desculpe. Tenho que ir. Mas Barbie, espere. Você não pode ir. Barbie. Sim. Pare de me perseguir. Pegue ela. Espere. Vem cá. Acho que estou perdida. Oi, Ken. Segure isso. Acho que ela está aqui. Você viu a Barbie por aí? Não. Desculpe. O quê? Só estou limpando. Está tão sujo. Ufa. Foi por pouco. Com certeza. Sinto falta das minhas roupas antigas. Muito mais bonitas, não é? Ouça. Nós precisamos muito sair daqui. Rápido. Vamos. Olá. Onde está a Barbie? Entre. Que cavalheiro. Fique aqui, ok? Tudo bem. Olá, amigo. Que senhora maluca. Ei. O que você está fazendo? Olá. Tem algo estranho aqui. Vamos ver. É um tipo de gosma marrom? Parece chocolate. Muito divertido. Acho que os despistamos. Mas você ainda deve se esconder. Fique bem quietinha, ok? Não temos muito tempo. Olá, irmão. Estou em casa. Ei, o que está acontecendo? O que você fez com ela? Timmy, vamos brincar. Consegui. Barbie, sem cabeça. Sem cabeça? Talvez depois, tá? Tá bem. Mas você é o próximo. Ela precisa de remédio. A área está limpa. Isso foi aterrorizante. Preciso ligar para um médico. Você disse médico? Alguém atende. Olá? Há alguém aí? Ah, será que tem algo de bom na televisão? Notícias de última hora. Hoje à noite, uma Barbie na vida real foi vista na Lala High School. Se você tiver alguma informação sobre ela, entre em contato com o número abaixo. Nossa, você apareceu no noticiário. Então você é realmente a Barbie? Sim, eu sou real. E lá está o meu táxi. Tchau. Espere, você não cabe nessa coisa aí. Ah, acho que ele é muito pequeno pra você. Nada dá certo. Que pena. Barbie, vai ficar tudo bem. Quero ir pra casa. Espere, eu sei como vou te deixar animada. Sinto falta da casa dos sonhos. Que cheiro é esse? Uau, o cheiro é incrível. Eu adoro frutas. Eu poderia sentir esse cheiro o dia inteiro. Nossa, que gostoso. Comprei uma pizza pra nós. Não estou mais triste. O quê? O que você está fazendo? Você quer provar? Não. Eu tenho comida de verdade. Está vendo? Uau, que interessante. Isso é queijo? Que festa gloriosa. Muito legal. Espere. Você precisa morder. Depois, mastigar. Quer e mastigar? Está vendo? Ah... Ah... Uau! Nunca provei nada parecido com isso antes. É como se houvesse uma festa na minha boca. Estou nadando em molho. Mais queijo? Ah, sim! Por favor! Essa é a melhor coisa de todas. Nossa, é tão bom! Eu nunca quero parar de comer. Mais... 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 Mas eu só comi um pedaço. Isso foi incrível. O que aconteceu com a minha barriga? Parece que vou explodir. Hum... É assim que chamamos um bebê alimentado. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Pronto. O que é isso? E como posso usá-lo? Você precisa empurrar com força. Empurrar? Vamos lá. Você consegue. Acho que tá funcionando. Uau! Barbie? Já terminou? Agora está tudo bem. Uau! Você fez cocô? Ok, pouco importa. Tenho uma surpresa pra você. Pronta? Uau! Veja todas essas roupas. Isso é como paraíso. E é tudo rosa. Incrível! Quero experimentar tudo. O primeiro será... Um conjunto rosa bebê. Perfeito para a praia. Pegue! Ou que tal esse artigo de seda? Isso é fabuloso ou não? Ou talvez algo mais esportivo. O que você acha? Cara, eu sou tão entediado. Hã? Acho que ela encontrou algo. O quê? Mais? Parece uma maratona de compras. Oh, acho que já chega. Aqui. Ah, oi pessoal! Você não fala muito, não é? Que mal educado. Mas isso me deu uma ideia. Vai ser divertido. Barbie, onde você está? Que estranho. Barbie? Você me encontrou. Veja isso. Quem se veste junto deve posar junto. Certo? Ok, você me pegou. Vamos lá. Muito bem. Mas acho que está na hora de comprar sapatos novos. Então sente-se ali. Será fácil encontrar sapatos pra você. Vamos, mostre-nos alguns. Está vendo algo que me agrada? São muito bonitos. O de salto alto. Não, este é melhor. Confie em mim. Experimente. Vamos, entre. Eu sei que vai servir. Só mais um pouco. Não sei se esse é do meu tamanho. Vamos. Cuidado. Foi por pouco. Me dê isso. Você quase me matou. Mas obrigado por sua atenção. Dinheiro ou crédito? Não se preocupe. É tão caro. Eu resolvo. Dinheiro, por favor. Tchau. Tchau. Que casal bonito. Espere um minuto. Isso é dinheiro da Barbie. Eu não acredito. Eles me roubaram. Alguém chama a polícia. Me ajude. Minha vida acabou. Lar, doce lar. Que tarde divertida. O que vem agora? Depende de quanto dinheiro eu tenho. Sim, já sei. Vou fazer uma surpresa pra você. Uma surpresa? Ei, as luzes. Olá. Tem alguém em casa? Quem está aí? E o que há com as luzes? Olá? Espere um minuto. É aquela boneca sem cabeça? Coitada da Barbie. Espere. Elas são muitas? Que horror. Ah, não. Não deixarei que isso aconteça comigo. Uma bola? É a irmã do time. Oi? É isso mesmo. Oi, Barbie. Vamos brincar. Barbie, eu cheguei. O que está acontecendo? Você pode passar o açúcar? Miam, miam, miam. Hum, time, você voltou. Quer brincar junto? Não, obrigado. Não tem problema. Posso brincar do lado de fora? Sim, é claro. Obrigada. Isso foi divertido. Muito. Tchau. Até mais. Ela mudou muito. Sim. Oh, veja. Ela deixou suas Barbies. Oi, Barbie. Oi, Ken. Então, veja isso. O quê? Sente-se aqui. É a sua vez de ser mimado. Aguente firme. O que você fez com o meu cabelo? Estou me sentindo diferente. Você está maravilhoso. E esta é a minha casa. Uau. Quer que eu entre no seu mundo? Se você quiser, eu adoraria receber você. E aí? Gostaria muito de ver onde você mora. Estou muito feliz. Entre. Bem-vindo ao meu mundo. Legal. Ei, vejam. Ela. É a Barbie mesmo. Barbie, Barbie. Aqui. Olá a todos. Muito obrigada por terem vindo. Adoro passear na praia e dar uma volta no meu conversível. E é claro, o meu amor. O quê? Barbie, aqui, por favor. Nada de fotos. Nada de fotos. Sem fotos. Ela é tão bonita. Estamos indo atrás de você, Barbie. Uau, que pele linda. E esse cabelo? Uau. Preciso de espaço. Me de limpa aqui. Barbie. Oh, Barbie. Aonde ela foi? Não estou entendendo nada. Perdemos a Barbie. Não. Oh, é tão bonito aqui fora. Oi, Barbie. Oi, Ken. Oi, Barbie. Oi, Britney. Ei, eu te encontrei. Ela está aqui. Não posso acreditar. Ah, não. Ah, Barbie. Nós te amamos. Ah, não. Oi, calma aí. Prazer em te conhecer. Não. Meu cabelo. Esses pós estão me deixando louca. Não posso viver assim. Odeio essa popularidade. Onde ela foi? Cadê a Barbie? Ali. Vamos. Ela desapareceu? Esse lixo está fedendo. Olá. Você pode me ajudar, por favor? De jeito nenhum. Você mesma, Barbie? Você é muito bonita. Você não. Não importa. Só fique comigo também. Ela está aqui. Ela foi por ali. Barbie. Elas se foram. Elas não faziam ideia de que eu estava lá. Mas isso já é lixo suficiente pra mim. Obrigada. Agora eu estou fedendo. Espere. Tenho que ficar aqui. Entre. Você gosta disso? Não se importe com todas as coisas da Barbie. Tudo pode sair. Espere. Não olhe pra lá. Você gosta de paredes cor-de-rosa, certo? Não tem mais pôsteres, entende? Não tem problema. Vou tirar todos. Não se preocupe. Este está apertado. O que é isso? Espere. Estamos ao vivo. Notícias de última hora. A Barbie está perdida. Notícias de última hora. Barbie foi vista pela última vez perto de uma piscina. Amanhã no Moloeste. Ah, sim. Estamos trabalhando duro para encontrar a Barbie. Oi, mãe. E nós a encontraremos. Mais alguma coisa acontecendo no mundo. Quem pode ser? Deixa eu ver. Ah, é mesmo? O Ken de novo? Você fala. Ok. Ken? Barbie, cadê você? Nem me ligue de novo. Tchau. Ela é tão dramática. Não tem mais telefone. Tô com fome. Ah, seu telefone. Oh. Tem algo de bom aqui? Como esse leite. Posso trabalhar com isso. Pronto. Um copo grande e bonito. Saúde. Tão refrescante. Ah, delicioso. Não sei o que acabei de assistir. Mas eu estava pensando em pizza. Aqui está. É do meu lugar favorito. Começamos com a de queijo. Eu vou te ensinar, ok? Abra bem. Agora morda. Muito bem, Barbie. Continue assim. O que vem a seguir? Sério? Tenho que te mostrar tudo. Você mastiga. De novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Entendeu? Está bom o suficiente para engolir agora? Muito bom. Não sei. Uau. Isso foi maravilhoso. Me dá toda a pizza. Quão rápido essa boca consegue mastigar. Bom que você gostou. Eu simplesmente não me canso. O que é isso? Interessante. Adorei. Pensando bem. Oh, meninas. Uh. Ela comeu a pimenta. Oh, meus ovos. Eles estão cozidos e prontos para serem consumidos. Obrigada. De nada, mamãe. Não acredito que você fez isso. Hahaha. O que? Cala a boca. Eu odeio essas coisas. Cara, eu dormi como uma pedra. Me sinto revigorada. Que dia lindo. Tive o melhor sonho. Bom dia. A primeira coisa primeiro. É hora de tomar um banho. Uau. Parece muito divertido pra mim. Tô tão cansada. Esse sabonete tem um cheiro maravilhoso. Eu não consigo ficar. Vamos escovar esses brancos perolados. Tenho que ir. Boa ideia. Tenho que ir pra aula. Eu vou com você. Sério? Não sei. Barbie, deixa eu tocar seu cabelo. É mesmo você? Nossa, tia Bobo. Socorro. Tô chegando. Ok. Você não pode continuar assim. Aqui. Uau. Ok. Escolha sua roupa. Veja tudo isso. Você entendeu. O que acha deste? Eu adoro um rosa empoeirado. Então, vamos ver. Próximo. Sério? Muito bem. Que tal este? Você gostou? Vamos. Não. Tão exigente. Certo. Só mais um. Tcharam. Esse é o meu favorito. Barbie. Isso é definitivamente um não. Use isso. Sério? E isso? Uau. Sem rosa. E precisa de mais uma coisa. Pronto. Uau. Agora estamos conversando. Só como uma princesa roxa. Legal. Mas ainda temos que lidar com isso. Adeus. Adeus. Está na hora de algo novo. Essas coisas podem se dobrar de outra forma. É como se estivessem presos. O que está fazendo? Tentando achatá-los. Sim. Finalmente. Não. Tudo menos pés chatos. Oh. Arruinada. Minha verdadeira identidade. Como vocês andam nessas coisas? Ande Barbie. Mexa essas pedras. Vai. 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 Bom dia, senhor. Podemos nos sentar, por favor? Lá atrás. Que ótimo. Consegui. Barbie? Onde ela está? Ah, não. Oi, Ken. Pare de me chamar assim. Sente-se. Oi, Ken. O quê? Quem é o Ken? Eu sou o Chris. Vamos, Barbie. Ah. Ela nunca vai aprender. Por que ela não quer sentar? Deixa eu pensar. Uh. Ela parece tão familiar. Essa é a Barbie? Ah, não. Não importa. Só dizendo oi. Isso é muito estranho. Elas são como gêmeas. Tem certeza disso? Nada passa por mim. Tem algo muito suspeito aqui. Não sei do que você está falando. Isso não é um pouco exagerado? Deixa eu ver seus olhos. Prazer em te conhecer. É claro que você não é a Barbie. A Barbie é muito mais bonita. Certo? Espere. O que é isso? É um código de barras da Barbie. Tô vendo isso. Isso é realmente verdade. Deixa eu ver uma coisa. Cadê seu código? Veja. Está bem aqui. Eu sabia. Gente, é a Barbie. O quê? É verdade. Eu sou. Até mais. Ela realmente fez isso? Espere. Vamos pegar a Barbie. Vamos. Parem aí mesmo. Vocês acham que são rápidos? Eu vou primeiro. Sério? Vamos. O que estamos esperando? Vamos. Não. Uma ideia. Vai, vai, vai. Barbie, espere. Nós te amamos. Rápido. Aqui dentro. Não queria ter visto isso. Barbie. Barbie, espere. Espero que esteja vazio. Vem e chute seu vaso. Nós te amamos. A Barbie. Foi mal e respeito. Não se mexa. Finalmente um pouco de paz. Não quero mais ser a Barbie. Mas é muito divertido. Você recebe muita atenção. Você chama isso de diversão? Espere um pouco. Ela se parece um pouco com você. O que você quer dizer? Tô pronta pra sair dessa loucura. Eu tenho uma ideia. A começar por esses saltos minúsculos. Entendeu o que eu quis dizer? Aqui vamos nós. Pronto. O mais bonito. Sem dúvida. O ajuste perfeito. Já tô me sentindo fabulosa. Mas preciso praticar um pouco. Vou cair. Oh, não. Eu deveria ter previsto isso. As roupas. Espere um pouco. Sou só eu ou você está muito bonita? Ei, veja. É tão bonito. Vamos lá. O que você quer dizer com isso? É a sua vez. Minha Barbie. Não posso acreditar. Tem muita gente. Você consegue. Vai. Provavelmente porque eu tô muito bonita. Esses saltos são bons. Mas ainda estou me acostumando com eles. Socorro! Alguém viu isso? Ops. Vocês podem me ajudar? Tenho que postar isso. Quanta maldade. Vou te ajudar. Vamos. Vamos sair daqui. Tudo bem. O karma vai pegar vocês. Oh, meu Deus. Eu realmente fiz tudo isso? Todos vocês vão ter o que merecem. Eu amaldiçoo todos vocês. Todos! Talvez eles se esqueçam. Bem, nós nunca vamos esquecer disso, Barbie. Pelo menos eu tô bonita. Isso é verdade. Já está na hora de acordar? Dormi como uma pedra. Bom dia, mundo. Vou me preparar. E vou começar pelos dentes brancos. Menta fresca. Café da manhã dos campeões. E muito café. Delicioso. E a minha roupa? Perfeita. Ei, o que está acontecendo? Estou me sentindo engraçada. Que cheiro ruim aqui dentro. Uau, que lugar é esse? Olá, Ken. Hum, uma roupa de unicórnio? Isso é tão estúpido. Talvez essa? Não, essa aqui. Isso é legal. O quê? Ei, os outros também precisam fazer xixi, né? Espere, não consigo fazer com que ele pare. Olá, que lugar interessante. Olá, Ken. O que você tá fazendo aqui? Eu sou o Timmy. Sai da frente. Uau, que lugar mágico. Uau. Não estou mais na casa dos sonhos? O que ela está fazendo? Ok. Oi? Quem é você? Ah, que nojo. Você é igualzinha a minha boneca. Inacreditável. É a Barbie. Vocês precisam ver isso. Uau, ele é real. Uau, olhe para os sapatos dela. Uau, o seu cabelo é incrível. Vamos dar uma olhada embaixo da saia dela. Uau, ele é tão linda. Desculpe, tenho que ir. Mas Barbie, espere. Você não pode ir. Barbie. Sim. Pare de me perseguir. Pegue ela. Espere. Vem cá. Estou perdida. Oi, Ken. Segure isso. Acho que ela está aqui. Você viu a Barbie por aí? Não. Desculpe. O quê? Só estou limpando. Está tão sujo. Ufa. Foi por pouco. Com certeza. Sem falta das minhas roupas antigas. Muito mais bonitas, não é? Ouça. Nós precisamos muito sair daqui. Rápido, vamos. Olá, onde está a Barbie? Entre. Que cavalheiro. Fique aqui, ok? Tudo bem. Oh, olá, amigo. Que senhora maluca. Ei, o que você está fazendo? Olá, tem algo estranho aqui. Vamos ver. É um tipo de gosma marrom? Parece chocolate. Muito divertido. Acho que os despistamos. Mas você ainda deve se esconder. Fique bem quietinha, ok? Não temos muito tempo. Olá, irmão. Estou em casa. Ei, o que está acontecendo? O que você fez com ela? Jimmy, vamos brincar. Consegui Barbie sem cabeça. Sem cabeça? Talvez depois, tá? Está bem. Mas você é o próximo. Ela precisa de remédio. A área está limpa. Isso foi aterrorizante. Preciso ligar para um médico. Você disse médico? Ninguém atende. Olá? Há alguém aí? Ah, será que tem algo de bom na televisão? Notícias de última hora. Hoje à noite, uma Barbie na vida real foi vista da Lala High School. Se você tiver alguma informação sobre ela, entre em contato com o número abaixo. Nossa, você apareceu no noticiário. Então você é realmente a... Alô? Sim, eu sou real. E lá está o meu táxi. Tchau. Espere, você não cabe nessa coisa aí. Acho que ele é muito pequeno para você. Nada dá certo. Que pena. Barbie, vai ficar tudo bem. Quero ir para casa. Espere, eu sei como vou te deixar animada. Sinto falta da casa dos sonhos. Que cheiro é esse? Uau, o cheiro é incrível. Eu adoro frutas. Eu poderia sentir esse cheiro o dia inteiro. Nossa, que gostoso. Comprei uma pizza para nós. Não estou mais triste. O quê? O que você está fazendo? Você quer provar? Não, eu tenho comida de verdade, está vendo? Uau, que interessante. Isso é queijo? Que festa gloriosa. Muito legal. Espere, você precisa morder. Depois, mastigar. Morder e mastigar? Está vendo? Ah! Uau! Nunca provei nada parecido com isso antes. É como se houvesse uma festa na minha boca. Estou nadando em molho. Mais queijo? Ah, sim! Por favor! Essa é a melhor coisa de todas. Nossa, é tão bom! Eu nunca quero parar de comer. Mais! Hã? Mais! Hã? Mais! Mais! Mas eu só comi um pedaço. Isso foi incrível. Oh! O que aconteceu com a minha barriga? Parece que vou explodir. Hum, é assim que chamamos um bebê alimentado. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Pronto. O que é isso? E como posso usá-lo? Você precisa empurrar com força. Empurrar? Vamos lá! Você consegue! Acho que está funcionando. Uau! Barbie? Já terminou? Agora está tudo bem. Uau! Você fez cocô? Ok, pouco importa. Tenho uma surpresa pra você. Pronta? Uau! Veja todas essas roupas. Isso é como paraíso. E é tudo rosa. E é tudo rosa. E é tudo rosa. Incrível! Quero experimentar tudo. O primeiro será... Um conjunto rosa bebê. Perfeito para a praia. Peggy? Ou que tal esse artigo de seda? Isso é fabuloso ou não? Ou talvez algo mais esportivo. O que você acha? Cara, eu sou tão entediado. Hã? Acho que ela encontrou algo. O quê? Mais? Parece uma maratona de compras. Acho que já chega. Aqui. Oi, pessoal. Você não fala muito, não é? Que mal educado. Mas isso me deu uma ideia. Vai ser divertido. Barbie, onde você está? Que estranho. Barbie? Você me encontrou. Veja isso. Quem se veste junto deve posar junto. Certo? Ok, você me pegou. Vamos lá. Muito bem. Mas acho que está na hora de comprar sapatos novos. Então sente-se ali. Será fácil encontrar sapatos para você. Vamos, mostre-nos alguns. Está vendo algo que me agrada? São muito bonitos. O de salto alto. Não, esse é melhor. Confia em mim. Experimente. Vamos. Entre. Eu sei que vai servir. Só mais um pouco. Não sei se esse é do meu tamanho. Vamos. Cuidado. Foi por pouco. Me dê isso. Você quase me matou. Mas obrigado por sua atenção. Dinheiro ou crédito? Não se preocupe. É tão caro. Eu resolvo. Dinheiro, por favor. Tchau. Tchau. Que casal bonito. Espere um minuto. Isso é dinheiro da Barbie. Eu não acredito. Eles me roubaram. Alguém chama a polícia. Me ajude. Minha vida acabou. Lar, doce lar. Que tarde divertida. O que vem agora? Ah, depende de quanto dinheiro eu tenho. Sim, já sei. Vou fazer uma surpresa pra você. Uma surpresa? Ei, as luzes. Olá. Tem alguém em casa? Quem está aí? E o que há com as luzes? Olá? Espere um minuto. É aquela boneca sem cabeça? Coitada da Barbie. Espere. Elas são muitas? Que horror. Ah, não. Não deixarei que isso aconteça comigo. Uma bola? É a irmã do time. Oi? É isso mesmo. Oi, Barbie. Vamos brincar. Barbie, eu cheguei. O que está acontecendo? Você pode passar o açúcar? Miam, miam, miam. Tim, você voltou. Quer brincar junto? Não, obrigado. Não tem problema. Posso brincar do lado de fora? Sim, é claro. Obrigada. Isso foi divertido. Muito. Tchau. Até mais. Ela mudou muito. Sim. Oh, veja. Ela deixou suas Barbies. Oi, Barbie. Oi, Ken. Então, veja isso. O quê? Sente-se aqui. É a sua vez de ser mimado. Aguente firme. O que você fez com o meu cabelo? Estou me sentindo diferente. Você está maravilhoso. E esta é a minha casa. Uau. Quer que eu entre no seu mundo? Se você quiser, eu adoraria receber você. E aí? Gostaria muito de ver onde você mora. Estou muito feliz. Entre. Bem-vindo ao meu mundo. Legal. Barbies em miniatura estão fora de moda. Elas devem ter pelo menos 30 centímetros agora. Não se preocupe, Barbie. Você sairá dessa como a estrela que é. Valeu, pessoal. Uh. Está funcionando. Uau. Por favor, me adote. Oh. Você é muito grande. Maya. Ah. O que é isso? E quem é você? Te adotar? Ótimo. Essa é sua nova irmã. O quê? Não. Que bonequinhas lindas. Bem alinhadas. Pena que eu não gosto de bonecas. Especialmente a Barbie. Enfim, vamos abrir lugar para o meu calendário. Assim saberei quando minha nova irmã vai chegar. Finalmente. Hã? Ei. Essa é sua nova irmã. Divirtam-se. Mas, mãe. Quero uma irmã de verdade, não uma boneca. Não gostei. Ai. Sou sua nova irmã. Ah. Não é possível ter ganhado uma Barbie como irmã. Eu queria uma irmã cibernética legal. Entende? Quer brincar? Você me assustou. Não se preocupe. Use as minhas coisas. Aqui tem tudo que poderíamos precisar. Leve a minha bagagem. Hã? Hã? O que é isso? Uma aranha? Aaaaaaah! Preciso me livrar dela. Isso vai ser suficiente. Não, não vai. Peguei. Relaxa. É Patrick. É minha aranha de estimação. O quê? Ufa. Por que você não disse? Uou. Ai. Isso doeu. Deixa eu te ajudar. Hã? O que é isso? Parece que está preso. Vou consertar. Não se mexe. Talvez isso funcione. Você já terminou? Ai. Não faça barulho. O começo do dia já está difícil. E eu dormi com a maquiagem de novo. Hã? Bom dia. Sério? Oi Barbie. Oi Barbie. Olha pra mim. Sou a Barbie. Tão perfeita. Hã? O que houve aqui? O que aconteceu com as minhas roupas? Ei. Trouxe algumas roupas pra você. Rosa? Ah. Não vou usar isso. Chegou a hora de fazer alguns artesanatos express. Quero deixar esse suéter mais ousado. É claro que precisarei de tinta vermelha e preta. Vamos começar a trabalhar. Não precisa ser perfeito. Quanto mais ousado, melhor. Finalmente. De volta às minhas cores. Ei mana. Fiz o café da manhã pra você. Finalmente. Hã? É de plástico. Tá brincando comigo. Cadê meu café da manhã? Beba, irmã. Você não quer se atrasar pra escola. O que está fazendo? Vamos lá. Coma seu café da manhã. Preciso de comida de verdade. Que delícia. Aposto que você nunca experimentou antes. Você vai gostar. Diga aaaah. Hã? Eu tenho que fazer tudo aqui. Você precisa abrir a boca e depois fechá-la. Aí precisa engolir. E aí? O que acha? Ah, adorei. Preciso de mais. Eu criei um monstro. Ai, isso é tão bom. Hã? Meu estômago vai explodir. Deixa eu ajudar. Aqui está. O que eu faço? Empurre. Empurre com mais força. Empurre. Ok. Sim, assim. Acho que também preciso ir. Mais rápido. Está saindo. Bem, isso não foi tão ruim. Muito melhor, não é? Mais rápido. Não vou aguentar muito tempo. Uma festa? Haha. Olha os meus passinhos. Hã? Hã? Você está bem? Já terminei. Sai da frente. Ah, que bagunça. Ufa. Hã? Deixa eu te ajudar. Hã? Vamos remover o papel higiênico primeiro. Hã? É pegajoso. Vamos limpar essa bagunça. Vamos lá. Hã? Ups. Precisamos de medidas mais rigorosas. Tenho certeza de que a mamãe tem aqui em algum lugar. Eca, mãe. De novo. Não vamos fazer isso mais uma vez. Estamos aqui por causa do gel de cabelo da mamãe. Encontrei. Perfeito. Agora podemos começar. Deve ser suficiente. Em seguida vou massageá-lo em todo o couro cabeludo. Uh-oh. O que está acontecendo? Isso não é gel para cabelo. O que está acontecendo? Nada. Bem, nada que uma peruca não possa consertar. Isso vai dar. Uau. Esse produto realmente funcionou. Obrigada. Tenho um presente para você. Um presente? Sim. Aqui está. Um carro? Oh. Uau. Quer dizer que finalmente posso participar de corridas? Legal. Meu sonho se tornou realidade. Você acertou em cheio. Aqui está. Hã? O que é isso? Um carro para bonecas? Eu deveria imaginar. Ei, Maya. Dá uma olhada nisso. Uau. O que está acontecendo? Estou testando. Hã? Está quebrado. Ups. Ah. Isso não é bom. Ah. Passa a parar. Barbie. Ah, meu Deus. Para. Ah. Meninas. Ah. Tem bagunça em todo canto. Oi, mãe. O que está acontecendo aqui? Ups. Limpe esse quarto agora. Hum. Ups. Vamos limpar tudo. Vou começar pela cama. Vou colocar tudo aqui embaixo. Prontinho. Isso não é tão ruim. Hã? São coisas da Maya. Uau. Vocês merecem um lugar na prateleira. Você vai ficar aqui. Parece ótimo. Agora vamos colocar esse pôster da Barbie. Não acredito que você estava escondendo isso. Esse clima sombrio não é o ideal. Estou trazendo tudo isso de volta. É hora de deixar esse quarto rosa. A mamãe vai adorar. Parece muito melhor. Hum. Onde eu devo colocar isso? Eu tenho uma ideia. Não sei. Uau. Barbie. Barbie, o que você está fazendo? Ok. Tudo pronto. O que você acha? Ah. O que você fez? Ah. Não, não. Não que isso. Vou te mostrar. Você não vai deixar esse quarto rosa sob minha supervisão. Isso exige medidas de emergência. Haha. Isso vai me salvar. Cuidado. Uou. O que acabou de acontecer? Agora meu lado do quarto tem a minha vibe. Muito melhor. Esse é um bom negócio. Como as armas devem fazer? Ah. Uma notificação. Ken? O que é isso? É a Barbilândia. Estão me convidando pra voltar. Tenho que ir. O quê? Mas você é uma irmã tão boa. Ah. É verdade. Nós nos divertimos muito como irmãs. Mas tenho que voltar pra minha casa. Nunca vou te esquecer. Oh. Adeus, mundo real. Opa. Então vamos ter um banquete. Tudo que eu gosto. Delícia. Olha só esse cérebro fantástico. Veja pra dentro da minha barriga. Minha nossa. Eca. Isso tá mesmo no catapio de Halloween? É a melhor parte. Eu vou mastigar vocês, molhas suculentas. Muito saboroso. Ah, não. Esta mão precisa de uma mãozinha. Vamos, não me decepcione. Uau, é um anjo. Oi. Eu? Ela falou comigo. Oi. Ei, senta aqui. Ok. Mas eu pensei... Por que ela está com ele? Olha o que eu trouxe pra você. Ele é só um humano qualquer. Você vai precisar ajudar. Claro. É só um humano. Preciso mudar minha aparência. Lanchinho bom. De novo não. Eca. O que é isso? Uma teia de aranha. Oh, não. Não posso ficar assim. Preciso tirar tudo. Credo. É grudento. E empoeirado também. Oh, não. Tem mais. Vamos eliminar tudo. Ah, finalmente. Ah, alguma coisa mordeu minha cabeça. Sai daí. Ah, você. Oi, amiguinha. Você precisa partir. E seus amigos também. Vai embora. E leve seus amigos rastejantes. Você fica comigo. Ah, vamos aquecer você. Pronto. Ah, hora de fazer uma limpeza nos ouvidos. Ah, por que está tão profundo? Talvez o dedão do pé possa ajudar. Não consigo alcançar. Vou precisar de ajuda. Uma pinça deve resolver. Ah, credo. Que nojo. Vamos achar seus amigos. Ah, que nojo. O último. Você também. Sai daí. Que coisa nojenta. Tchauzinho, verme. Junte-se a seus amigos. Oh, lanches. Delícia. O que é isso? Espeias? A puberdade de novo. O que vou fazer? Tive uma ideia. Vou espremê-las. A grandona primeiro. Agora número dois. Ah, número três. Ah, é. Consegui. Hum, missão cumprida. Não preciso mais de vocês. Tchau. Caramba. O que é isso? Pele seca? Humano normal não pode ter isso. Ah, ah, não. Preciso dar um jeito. E se eu descascar? Au, au. Eu consigo. Amigo. Nossa. Tomara que isso tire as rugas também. Não sou fã de botox. Vamos lá. Isso é muito satisfatório. Meu gosto está no vinho em folha. Mas acho que fui longe demais. Legal. Vamos ver. Ah, não. Não deu certo. Poxa vida. O que eu faço agora? Eu tenho um irmão? Não, bobinho. Sou apenas uma versão melhor de você. Você tem problemas de pele. Use isso. Ok. Fazer esse creme. Ah, é comestível. Não. É pra passar no rosto. Valeu. Disponha. Vou aplicar. Vou pegar e começar a agir. Quanto mais, melhor. Assim, espalhe entre as mãos. Não deixe nenhuma parte pra trás. Retire todos os cravos. Nas olheiras também. Tão relaxante. Pronto. Cadê minha toalha? Não consigo ver. Não? Não está na direita? Talvez na esquerda? Deve estar aqui em outro lugar. Legal. Acho que está na hora de comer. Que fome. Meus preferidos. Vem cá, comida. Vocês parecem tão deliciosos. Espere aí. Posso fazer uma máscara facial com eles. Tenho uma engenhoca perfeita pra isso. É só jogar essas belezinhas dentro da máquina. E esperar o suco nutritivo sair. Agora é só pressionar o botão. Esperar a bandeja encher. Isso. Olha só esse líquido verde. A máscara está pronta. Tire-a da bandeja. Cuidado. Não rasgue. Coloque no rosto. É geladinho incalmante. É legal. E agora, pepinos. Vamos deixar agir e tirar uma soneca. Ei, zumbi. Acorda. Olá. Ele não está morto, tá? Quer dizer, super morto. Legal. Estou me sentindo vivo. De novo. O que é isso? Bem melhor. Vamos dar uma olhada. Estou pálido demais. Preciso de um pouco de cor. Objetos diversos dos humanos. O que temos nessa caixa? Deve ter alguma coisa com cor aqui dentro. Uh, isso é para o jantar. Não tenha medo. Uh, vai ser útil. Isso combina perfeitamente. É, vamos aplicar. Uma gota é suficiente. Hum, o toque é bastante suave. Bochechas rosadas para ter um ar de jovialidade. Retire o excesso. Ah. Um toque verde na pálpebra. E lábios vermelhos. Ah, acho que terminei. Vamos dar uma olhada. Ah, não. Não aguento mais. Por que isso está acontecendo comigo? Por que você está tão feliz, povo? Bem melhor. Agora você sabe como eu estou me sentindo. Pare de drama. É só uma garota. Ela não é só uma garota. Ela é a garota. Cetopeia, minha amiga. Você ainda está aqui. Ah, você é minha única amiga. Ah, Cetopeia. Jamais terei a garota dos meus sonhos. Ficarei sozinho, abandonado neste mundo cruel. Por que eu? Ahn? Oh, Lala Graham. Vamos ver o que tem aqui. Oh, é ela. Oh, ela é tão linda. Ah, e simpática também. Não posso desistir tão facilmente. Este pincel vai me ajudar. Bom trabalho, pincel. Estou me sentindo muito mais confiante. Cadê minha mão esquerda? Poxa vida. Ah, lá está ela. Ah, não consigo alcançar. Por que estou fazendo isso? Sou destro. Que bobinho. Aham. Vamos colocar você de volta. Lá vamos nós. Espera aí. Você não está com uma aparência boa. Vamos dar um jeito nisso. Não se preocupe. Vou cuidar de você. O que fazer? Você precisa de um pouco de cor, camarada. Já sei. O esmalte vai resolver. Aí está você. Mãos à obra. Ajuda está vindo, amiguinha. Fique quietinha. Preto combina demais com a gente, né? Um pouquinho mais. Quase pronto. Agora vamos limpar a bagunça. Ah, lado errado. Vamos lá. Pronto. Oh, quanta sujeira. Deu certo. Vamos continuar. Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Oh, saiu tudo. Vamos colocar você de volta no lugar. Agora você está limpinha e bonita, amiga. Oh, legal. Vamos pintar essa mão também. Uau! Vocês duas estão perfeitas agora! Gostei! E a camisa tá rasgada! E não é nada bom! Acho melhor trocar de roupa! Uh, legal! Adoro barbatanas! Que lindo! Ups! É melhor procurar outra coisa! Isso vai servir! Nossa! Talvez mais um! Super descolado! Opa, legal! É isso! Gostei! Tchauzinho! E você? Agora, passa a posse de vitória! Vamos dessa! Ela tá aqui! Olha! Ela é tão linda! Gente, acho que tô pronto! Ei, gata! Desculpe o atraso! É ele! Ei, você! Com licença! Um brinde! O que foi? Você é um zumbi? Aham! Que cara maluco! Ah, você tá lindo! Quanta justiça! Que som é esse? Oh, que diabos! Desculpe, tem alguém aí? Sorte o caminho! Au! Não! Minhas coisas! Algo de errado? Posso te ajudar? Obrigada, mana! Não por isso! Oi, Ruby! Pegue! Vem à minha festa hoje à noite! Ah! Eu também? Ah! Não, você não! Oh! Não! Ela vai à festa! Não se preocupe! Não chore! Shhh! Aqui! Vou te mostrar algo! Veja isso! Uau! O que é isso? Caixa de... Beleza? Certo! Agora vamos ver! Uau! Chloe, veja! Ah! Eca! Ah! Vamos! Chloe! Pare com isso! É terrível! Deixa eu ver! Hehehehe! Oh! Ah! Temos que fazer alguma coisa! Ah! Certo! Achei! Oh! Veja isso, Chloe! Uau! O que é isso? Uau! É tão divertido! Alivia totalmente o estresse! Eca! Sim! Uau! Deixe que você esteja feliz, querida! Vamos ver o que tenho pra acne! Aqui! Curativos pra acne! Vamos experimentar! Não se preocupe, mana! Vamos acabar com isso imediatamente! Bem assim! Oh! Eles são delicados! Os últimos! E pronto! Agora é só esperar! Não se preocupe, mana! Suas espinhas vão desaparecer já já! Viu? Literalmente levou menos de um minuto! Vamos tirar! Funciona como mágica! Uau! Eu quero tirar os outros! Oh! Isso é tão legal! Meu rosto tá muito melhor! Olha aqui seu novo rosto! Uau! Ele tá tão limpo! Maravilhoso, né? Tô tão feliz! Espere um minuto! Vamos resolver isso também! Resolver o quê? Nada! Aqui está! Vamos experimentar! Ainda não usei isso! Primeiro aplico a pasta de dente! E agora? Veja, Chloe! Um avião está voando! Ah! Sim! Direto para sua boca! Excelente! É só ligar! Uau! Ruby! O que tá acontecendo? O que foi que aconteceu? Eu me sinto muito melhor por algum motivo! Maravilhoso! Você é tão bonita! Agora deixa eu tentar outra coisa! Cabelo engraçado! Uau! Vamos! Cadê? Achei! Ruby! Por favor! Me ajude! Oh, Deus! O que você fez? Já vou te ajudar! Oi! Por quê? Ruby! Veja isso! Parece ela! Veja a prenda, querida! Basta usar isso! Uau! Meus lábios parecem engraçados! E agora? Eu! Será que funciona? Claro que sim! Confira isso! Uau! Nossos lábios parecem melhores agora! Uau! Eu pareço uma modelo! Somos tão lindas! O que é isso? Meus lábios não estão simplesmente incríveis! Tem algo de errado, mana? Temos que fazer algo a respeito! Vamos ver se a caixa de beleza tem a solução! Vamos pegar... Isso! Sim! Exatamente o que precisamos! Não! Me dê sua alma! Sem pelos! Ei! Na verdade não é tão ruim quanto eu pensava! Ficou com medo, mana? Tudo bem! Vamos arrumar suas sobrancelhas! Feito! Uau! É demais! Sim! Isso é tudo! Simples, certo? Me dê essa coisa! É tão legal! Agora esse é o... Isso dói! Ou não! Como isso aconteceu? Chloe, se acalme! Eu dou um jeito! Espere! Eu sei que guardei em algum lugar! Aqui está! Perfeito! Não se preocupe, Chloe! Vamos fazer as sobrancelhas perfeitas rapidinho! Não se estresse com isso! Alguém está me ligando! Olá, Ruby! Oi! Como você está? Tudo bem, e você? Sim! E ela disse o quê? Nem pensar! De qualquer forma, eu tenho que ir! Tudo bem! Até logo! Sim! Até mais tarde! Muito obrigada pela ajuda, mana! Minhas sobrancelhas estão bonitas agora? Não se preocupe, eu vou consertar isso! Mas temos que fazer algo com o seu cabelo! Vamos ver! Primeiro vamos tirar isso! Meu cabelo! Chloe, não entre em pânico! Vou tentar consertar! Tudo bem! E puxa! E puxa! O que é de errado? Uau! Por que você estava usando uma peruca? Não sei! Meus óculos também são falsos! Tudo bem, eu acho! Ok! Agora só falta um pouco de brilho! Eu realmente gosto dessa coisa! Veja como funciona! Primeiro vamos pegar alguns strass! Fechamos! Agora veja isso! Uau! É tão lindo! Eu gosto de como eles brilham! Totalmente! E os últimos? E os últimos? Oh! Uau! Eu pareço um diamante! Oh! Uau! Eu quero ver o que mais você tem nessa caixa mágica! Assim! Uau! O que é isso? Oh! Parece tão bom! Não! Calma, Chloe! Você gosta disso? Você está fazendo tudo errado! Aqui, vou te mostrar como se faz! Oh! Primeiro você precisa colar os cílios nas pálpebras! Oh! Ah! Ah! Sim! Ah! Opa! Saúde! Cílios idiotas! Saiam do meu rosto! De qualquer forma, é isso que vamos usar! Uau! Tudo bem, mana! Tô pronta! Olha! Primeiro pegue o cílio! Agora separe a parte da cola! Assim! Você é tão inteligente, Ruby! Eu queria saber fazer maquiagem como você! Oh! Eu sinto isso na minha pálpebra! E agora? E agora a melhor parte! Veja! Obrigada, mana! Chloe, você está muito linda! Mas temos que fazer algo mais! Oh! O que é isso? Ah! O que é isso? Ah! Tá girando tão engraçado! Ah! Ruby? Hmm... 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 Ruby? Você pode me ouvir? Maninha? Ah! Tanto faz! Eu mesma vou fazer isso! Uau! É assim que funciona, né? Vamos aplicar um pouco de base nessa coisa! Uau! E agora na minha cara! Uau! É um pouco delicado, mas é bom! Eu vi blogueiros do Insta aplicarem muita base em seus rostos! Espero ter feito certo! Eu... Olha! Já posso fazer maquiagem! Chloe! Eu resolvo isso! Ah! Uau! Ficou muito mais leve no meu rosto! Vamos fazer a maquiagem agora! Ok! Tudo bem! O que vamos fazer agora? Vamos! Vamos pegar uma esponja! Ai! Ai! Obrigada, esponja! Agora o rímel! Oi, querida! Vamos ver o que eu posso fazer! Ótimo! Perfeito! Uau! Eu tô muito linda! Só falta aplicar um pouco de batom! Eu quero tentar fazer sozinha! Que cheiro bom! Vamos! Como eu tô? Ok! Vamos limpar um pouco! Bem assim! Sim! Muito melhor! Então... Como podemos tornar isso mais fácil pra você? Oh! Maravilhoso! Veja e aprenda, querida! Esse é um conselho muito sábio! Em primeiro lugar, coloque um pouco de batom na tampa do frasco! Fácil, hein? Tente! Como isso parece agora? Muito melhor! Você está incrível, Chloe! Eu sei! Você tá tão bonita! Falta uma coisa! Acho que está aqui! Uau! Ah! Chloe! Quando foi a última vez que você se depilou? Nunca! Ok! O que vamos fazer agora? É algo divertido? Isso vai ser muito divertido! Oh! O que é essa coisa? Parece tão legal! Não se preocupe, mana! Você vai descobrir em breve! Vamos colar bem! Pronto! Uau! É muito pelo! Essa foi a primeira! Primeira? 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 Pare com isso, Chloe! Vamos tentar este! Este deve ser indolor! Vamos mudar sua perna! Este é super fácil! Primeiro, aplique espuma na pele! Primeiro, aplique espuma na pele! Muito simples! Veja! Sim! Um, dois, três! Pegue o palito e raspe tudo! Bem assim! Limpa e bem lisinha! Uau! Sim! Uau! Veja isso! E mais um passo! Uau! Obrigada, mana! E mais um passo! Veja e aprenda! Um, dois, pronto! Agora é sua vez! Uau, tão legal Um, dois, feito Um, dois, feito Pronto Não funciona Chloe Ok, vamos tentar de outra forma Uau, tô pronta Sim Estamos atrasadas, vamos Uau Chloe, você está linda Venha pra festa Não O quê? Ei, veja isso Xis Você descobriu o teletransporte Estamos na praia Finalmente posso descansar Ei, meninas O que é agora? Oi Caramba, então, meninas Hoje tem festa Uau, legal Mas eu não vou deixar vocês entrarem A menos que limpe essa bagunça, certo? Devemos estar entre os legais Que são convidados Mas como vamos nos preparar? Eu tenho alguns truques na manga Tara Ana, você é uma inspiração Vou fazer isso também Aposto que você esperou Pra fazer isso a vida toda Eu sou a mais madura Então eu vou te ajudar De qualquer maneira Aqui, dê uma olhada Uau Obrigada Vai ser uma longa noite Então vamos descansar um pouco O sol está me queimando Eu não quero acabar Parecendo uma lagosta na festa Então é melhor aplicar um pouco De protetor solar Aham Isso deve ser suficiente Tem que aplicar uma camada grossa Não posso esquecer o rosto Ah, tão reconfortante Agora posso flutuar como um astronauta E ainda não ficar queimada de sol Cinco minutos depois Ah, isso é o que eu chamo De bronze saudável Hã? O quê? Não, como isso aconteceu? Ah, por que tanto barulho? Oh Veja como se faz Eu vou te mostrar Como não parecer um tomate gigante Como você ousa? Tem que usar o fator de proteção 100 Ah, é? Você vai ver o fator de proteção 100 agora A senhora sabe tudo Trinta minutos depois Viu? Eu sou uma deusa de bronze Sim, diga isso pro rosto sorridente O que você fez, seu bife mal passado? Grossa Ah, não O que eu vou fazer? Ah, base Vai ser a minha salvação Vamos Não posso comprar uma nova Eu sei que ainda tem um pouco Apenas Vamos agora Você vai ver quem é o chefe aqui agora Ainda bem que eu fui a esse curso de karatê no ano passado Você vai ver meu movimento especial agora Iá E nocaute Uau Nenhuma embalagem pode atrapalhar o meu caminho pra beleza Espelho, espelho meu Quem é a mais bela de todas? Hã? Mas eu pensei que cobriria completamente Espere Cinco horas para a festa Cinco horas? Ah, não Preciso me preparar rápido Minha boa e velha caixinha de beleza Vamos ver que tesouros preciosos você tem Uau Vamos começar com isso Ela já está se preparando Também preciso da minha caixa de beleza Agora o que temos aqui? Hã? Só isso? Um sabonete? Mas o que eu posso fazer com isso? Ok, deve servir pra alguma coisa Bem, obviamente vou começar lavando meu rosto Hã? Não me fale agora, sabonete Tenho que cobrir meu cabelo primeiro Oi, gatinha Venha pra mamãe Lá, 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 lá Hã? 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 Ah, isso é coisa de mulher gato Faz séculos que não lavo roupa Hã? Hã? Acontece que você vale cada centavo que gastei por você, meu precioso sabonete Eu sou a beleza Eu sou a graça Hora de lavar isso Uau Parece que é possível ter uma pele perfeita Eu nunca vou deixar você ir, meu amor Ah Hã? O quê? Não Ah! Já sei o que fazer Eu preciso imediatamente de pasta de dente Me ajude, Obi-Wan Kenobi Você é minha única esperança Espero que isso seja suficiente Talvez eu precise de outro tubo É melhor que funcione ou minha vida está arruinada Ai, tá demorando uma eternidade Vamos ver se a minha fé funcionou Ah, eles foram embora Afinal, não preciso ser banida para o grupo nerd Nunca mais vou usar aquela máscara lenhosa Perfeito Três horas para a festa Oh, não! Sai do meu caminho Preciso me apressar Ah Isso vai me ajudar a conseguir os cachos da Zendaya Mas tome cuidado para não queimar o cabelo Quero ficar linda para a festa Mas não quero cabelos em chamas Duh Uau Ainda bem que assisti um tutorial antes Agora vamos enrolar tudo Uau Quer saber? Na verdade, a Zendaya não tem nada de mim Hora da maquiagem Acabe com o excesso de oleosidade E abra a cadavra Uau, perfeito! Estou muito pronta para explodir a mente de todos na festa Oh, mana, você deveria ter aplicado spray fixador em cima Vamos limpar tudo Mais uma vez Ei, talvez você possa lavar essa toalha também com esse seu sabonete Agora aprenda alguns truques com seu mestre padawan Mostre Não diga Estou certa Agora esperamos Não for quanto tempo? Até não sentir os lábios Ou senti-los muito Não é necessário injeção para obter lábios carnudos Falando nisso, ainda não terminei por aqui A melhor parte está chegando Hora do batom Uau Quero experimentar todos Mas você não gostaria de limpar todos Confia em mim Esse truque de mão vai tornar tudo mais rápido Certo, que tal este? Tem muito brilho Vamos ver Não Vai me fazer parecer um cadáver Não se preocupe, querida Eu tenho mais batons do que você jamais poderia imaginar em seus sonhos mais loucos Vamos fazer chover Nunca se atreva a tocar neles sem que eu esteja presente Você foi avisada Quer tentar novamente? Talvez isso? Não Acho que desta vez conseguimos Uau Sim, sim Eu quero usar esse Ufa Finalmente Vamos torcer para que não escolha o marido no futuro como escolhe o batom Perfeito Aqui Veja com seus próprios olhos Uau Parece uma princesa Então, o que vem depois? Você vai precisar de um par de meias para isso Hã? Por favor Me diga que não estamos roubando um banco Hã? Quando foi a última vez que você lavou essas meias? Não se prenda aos detalhes Veja e aprenda, querida Viu? Cachos perfeitos Processando Processando Ok Vou dar uma chance Hã? Hã? Por que isso nunca funciona comigo? Por que eu sempre tenho que dar duro para essas coisas? É como se o universo estivesse contra mim Enfim Vou enrolar com isso, acho Bem Parece que estou embrulhando presentes Exatamente Cinco minutos depois Prepare-se para ser educada O que acha? Uau Você parece uma estrela do rock Minha vez, minha vez Mas alguma coisa deu errado É um aviso do universo Ah, estou recebendo uma ligação urgente Preciso ir Você tem que se cuidar, mana Tem todo meu apoio Tchau Ah, ela foi embora Eu não preciso dela Eu tenho YouTube Olá, amigas Bem-vindas Bem-vindas ao meu novo vídeo Vou maquiar minha boneca Uau Isso é tão assustador Olá, lindeza Você quer dominar o mundo com seu visual? Então siga meu tutorial de maquiagem e arrase Isso é demais Eu não quero governar o mundo Só quero arrasar na festa Oi, pessoal Vocês têm uma festa pra ir Então eu tenho maquiagem perfeita É divertida É chique E colorida Uau Finalmente Isso parece exatamente o que eu tenho em mente Preciso dessa paleta de sombras Minha irmã não vai se importar Isso parece pó de fada Baby de Bob de Boo Vai fazer o iluminador perfeito Uau Isso é hipnotizante Apenas um último passo e pronto Ruby, você tá pronta? Quem é você e o que fez com a minha irmã? O que você quer dizer? Não pode estar tão ruim Que horrível Nós vamos nos atrasar pra limpar essa cara de palhaço O Coringa faz maquiagem melhor que você Ok, ok, não chore Eu vou consertar isso Você consegue? Pra que servem as irmãs? Irmana, você é melhor É como se eu fosse a Cinderela E você é minha fada madrinha com seus poderes mágicos Estou pronta agora? Temos uma última coisa a fazer Eba, vamos escolher um vestido bem bonito Não se mova Eu não quero que você estrague sua maquiagem de novo E... feito Uau, Rachel, isso é incrível Acho que posso até ir à cerimônia de premiação do Oscar Agora é minha vez Isso não deve demorar muito Tô pronta Uau, estamos combinando Vamos começar essa festa Aposto que seremos as meninas mais bonitas da festa Luta de travesseiros Olha pra elas Garotas, vocês não estão meio lindas demais para uma festa do pijama? O quê? É uma festa do pijama Ops, eu não esperava por isso Acho melhor irmos embora, então Desculpe o transtorno, pessoal Esperem um segundo Vamos convidá-las pra entrar Eu não quero ser uma vilã Ok, vamos Vamos, por favor Uau, obrigada Vocês são tão gentis É claro, quanto mais melhor Aqui, peguem um doce É Tem mais E... compartilhando Arracei nessa dança Eu não acredito que eles fizeram isso comigo Ei, mana Por que você tá tão triste? Coisa séria O que houve? Me diga o que aconteceu Eu sou repugnante Olha o meu rosto Espere, eu tenho algo pra você Minha boa e velha caixinha de beleza Tem tudo o que você precisa Os acessórios mais legais do TikTok Aqui, pegue isso Enquanto eu cuido de você Uau, isso é tão satisfatório É nojento, mas incrível Bom, só não estoure as espinhas do seu rosto Pois eu tenho uma solução melhor Acho que podemos precisar de mais Vamos ver, você tem uma aqui Outra ali Eu espero que dê certo Agora é esperar Ok, o tempo acabou Prepare-se para testemunhar a magia O quê? Isso saiu do meu rosto É enorme Os outros também desapareceram? Veja você mesma Uau, olha a minha pele Ficou tão macia quanto a de um bebê Muitíssimo, obrigada Mana, você não escova os dentes nunca? Ah, não Isso não Ah, aqui está Isso fará com que seus dentes brilhem como diamantes Acho que vamos precisar colocar bastante Hora de escovar Piuí, piuí Vamos agora O trem está chegando Estou pronta Tenho gosto bom Como estou Ok, o que faremos agora? Ah, isso é emocionante Uh, Nutella, meu amor Solte isso já Mas por quê? É tão bom que vou querer outro pote depois Simplesmente não Vou limpar você Oh, não Você tem um bigode Ah, por favor, me diga que você tem tiras de cera Ah, sim Vamos fazer isso Espero que não doa Ai É como se tivessem agulhas no meu rosto Quê? Nem deu certo Ops, espera aí Experimente isso Confia em mim, vai fazer maravilhas Mas parece tão assustador como um inseto alienígena Faz cócegas E do outro lado Uau, deixe-me experimentar Ops O que você... Estamos de volta E agora? Cabelo Primeiro vamos nos livrar dessas tranças, tá? Feito Espere Isso não deveria ter acontecido Eu quero ver Parece uma boneca troll Preciso de spray de cabelo Ei, mana Espero que você tenha outra dessas Por que? Essa não vai ser suficiente Ai Não se preocupe Vamos dar um jeito nisso Com certeza esse aspirador vai Vamos Uau Isso é tipo uma massagem na cabeça Eu disse que não há nada a temer Uau O meu cabelo tá tão brilhoso e sedoso Ai, tô tão orgulhosa da minha obra-prima Uau Eu também quero Espere Eu tenho mais uma coisa pra você Que tal adicionarmos um pouco de cor? Legal Me lembra algodão doce Você ficou muito bem Hum O que é essa coisa estranha? Algum tipo de máquina de exercícios faciais? Bem Não Espere Eu já te mostro Vamos tirar os óculos É um modelador de sobrancelhas Vou pintá-las agora, tá bem? Então fique paradinha Isso foi rápido Uau Agora o delineador Eu sei o que fazer Espere só Eu tenho uma mensagem pra você Olha Eu também te amo, mana Que tal você experimentar isso? Vamos de azul Feche os olhos Como estou? Perfeita Espere Eu sei o que preciso a seguir Olha Eu aprendi uma coisa ou duas, hein? Querida Não Você ainda tem um longo caminho a percorrer Felizmente estou aqui pra te ajudar Vou te mostrar como aplicar cílios postiços agora Vai deixar seus olhos parecendo os de uma boneca Bratz Agora abre os olhos e veja Ah 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 Use isso, então Porque, pra dizer a verdade Seus óculos velhos eram horríveis Uau Estes são como os óculos da Zendaya E quanto ao toque final Baby de Pobby Bum Ah 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 Me sinto a madrinha da Cinderela Com sua varinha mágica Ah 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 E me sinto tão linda quanto a Cinderela Ah 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 Mas espere Eu não posso mais usar essas roupas Ah Ah Preciso me trocar Ah Ah Esse cropped é perfeito Ah Ah Uau Uau Você está tão linda Vamos tirar uma selfie juntas Vamos, modelo Faça uma pose Eca Mana Quando foi a última vez que você se depilou Eu tenho uma ideia Hum Acho que não vai funcionar Hum Ah 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 Isso parece melhor Ah 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 Cossegas Cossegas Vamos agora Não tenha medo Eu sei o que estou fazendo Prontinho Ainda estou viva Uau Ficou tão suave Agora você precisa de roupas novas Onde? Ah Hum Qual? Ei Por que não as duas? Ah Excelente Eu pareço uma princesa moderna agora Incrível Vamos lá Um último passo Uma rainha nunca sai sem sua coroa Uau Eu quero todos esses brilhos Querida Eu disse uma rainha Não uma rapper Vamos nos livrar desses Agora você está pronta Voe passarinho Voe e conquiste o coração de todos Nunca senti tanta fome na minha vida Espero que isso seja suficiente Veja Quétipo extra Venha pra mamãe É isso aí Vem aqui Muito bom A carne mais suculenta também Esse hambúrguer é tudo Mas ainda não terminei Preciso de todos os que eu puder pegar Hum Baratas frescas É como se fosse meu aniversário Eu tô Uau Isso sim é fresco Alguém quer ver globos oculares suculentos? Eu adoro os verdes Isso aqui é uma refeição fantástica Eu poderia simplesmente dormir aqui mesmo Minha nossa Você comeu tantos insetos Ei O que está acontecendo aí embaixo? Estou tentando sair de você Mas não se preocupe Eu tenho a coisa certa Tome algumas dessas pílulas Ou quantas você quiser Eu tenho um monte Tá vendo? Elas são bonitas, não são? Ah, sortuda Abra bem Agora engula Melhor Ei Por que ele está ficando ainda maior? O quê? Eu tô grávida? Aaaaaah O que é esse grito? Você está bem? Me ajude Aaaaaah Deixa eu pensar O que podemos usar? Balões antigos Ou um pop-it? Você está bem, querida? Sim Só brincando aqui Vocês, crianças Fazem as coisas mais engraçadas hoje em dia Funcionou Graças a Deus Trabalho em equipe, baby Oh, não Preciso de um banheiro Muito melhor Eu precisava muito disso Ainda bem que tenho muitas dessas coisas Gostaria que fosse um pouco mais macio Mas faz o trabalho Tudo pronto Não posso me esquecer de lavar essas mãos meio mortas Não ter os germes é a melhor opção A sensação é boa Acha que já acabou, mamãe? Eu discordo Espere um pouco De novo? Mas eu acabei de ir De novo Aqui vamos nós Finalmente terminei Meu Deus Mais Você só pode estar brincando comigo É bom que essa seja a última vez Você ainda está aí? Estou prestes a explodir Quero muito terminar Será que isso vai acabar? Muito bem Desculpe, não te vi aí Ei, o que você está fazendo? Desculpe Deixei cair o suco Não sei para onde vão essas tampas Veja isso Que gostoso Eu poderia comer um milhão disso Mas essa tigela serve Delícia Traga o açúcar Não me canso disso Pensando bem Não estou me sentindo muito bem Estou ficando enorme O que está dizendo? Essa barriga está atrapalhando O que eu devo fazer agora? Já sei Uma nova perspectiva Agora eu posso ver Mas eu gostaria de não poder Como eu deixei isso acontecer? Sinto falta do meu antigo corpo Malditas barras de chocolate Como faço para perder esse peso? Uma dieta? Não posso fazer alguns ajustes Começando com essa coisa antiga Quem precisa disso, afinal? Além disso Está com cheiro ruim? Isso fez alguma coisa? Ainda obesa? Parece que esse braço precisa ir embora De qualquer forma Sou canhosa Isso deve pesar pelo menos 5 quilos Tchau Sério? Eu sabia que poderia perder peso E as pessoas dizem que é muito difícil Eu nem precisei fazer dieta Oh não Hora de dormir Ei mamãe Acorde Vamos Agora não Por que ela está tão animada? Não está me ouvindo? Acorda O que? Fique à vontade Assim querida Que tal agora? Nada está funcionando Eu só quero dormir Espere um pouco Eu tenho uma ideia Está aqui? O que ele está fazendo aqui? Que comece o mergulho A flutuação é segura Não, agora é meu Mas eu não sei nadar Parece ser um problema seu Vamos Vou deitar nessa coisa Que alívio Pai? Quero um doce Pai, estou só praticando minha natação Eu estou vendo direito Espere um pouco Isso é meu? Devolva Pai Devo estar sonâmbulo de novo Como você é Tão sonolenta Essas são minhas pernas mesmo? Hormônios Nada que uma lâmina de barbear Não possa consertar Essa barriga está atrapalhando de novo Não consigo nem me ajoelhar Inacreditável Essa coisa é inútil para mim agora O que eu devo fazer? Já sei Só preciso de um pouco mais de ajuda Mordamo Você não está ocupado agora, está? Por que preciso da sua ajuda? Uma lâmina de barbear? Sim Hora dos negócios Com licença Oh meu Deus Não é o que parece Eu nem tento mais entender Divirtam-se Essa coisa é muito afiada Dá uma olhada Constrangedor Hora de trazer as armas grandes Será? Esse pelo vai desaparecer em pouco tempo Você não se importa com um pouco de dor, certo? Um a menos E mais um Não é lindo? Agora vamos ao teste de suavidade Até agora, tudo bem Essa é uma perna macia Fico feliz em ouvir isso Mas isso era apenas metade da batalha Está vendo o que quer dizer? Aqui é a cidade do pelo Minha nossa, é muito pelo! Você consegue! Eu acredito em você! É muito triste! As lágrimas não param de sair Veja tudo isso Todas as minhas coisas favoritas É simplesmente lindo Essas lágrimas não param Sua perda é meu ganho E agora se recomponha, ok? Ok Vou fazer um lanche ou algo assim Até mais! Ah não O que tem nessa coisa? Que nojo! Preciso parar de beber essa coisa Desculpe, é um pouco gelado Falta pra ver o bebê? Não se preocupe Tudo parece estar bem O que é isso? Oh não! Rainha do drama Não se preocupe, senhorita Na verdade, fui pra escola de obstetrícia Eu consigo? Não, eu não consigo Meus olhos... O que há com todo mundo? Tô sozinha O que está acontecendo, garota? Você tá muito bonita? Você! Isso é tudo culpa sua! Agora, saia daqui Tô falando sério! Acho que eu tô brincando Mas o que? Não posso acreditar Sou o papai Papai? É você? Ela é muito bonita Irritada também Com um... Ticã... Voltou! Você tem uma menina Uma menina vampira Muito obrigada Eita, mãe! O que? Corta! Quem é um monstro fofinho? Hora de comer! Errou de novo! Ok, vamos tentar outra coisa Criar um bebê é muito difícil Mas eu sei como deixar isso um pouco mais doce Acho que essa é a cor preferida dela Vamos ver se funciona E agora? Oh, sim! Me dá! Morango sabe negativo Eu gosto deles Oh, muito bem! Agora é hora de dormir Bons sonhos, princesa gótica Ela dorme como um anjo Com presas! O que eu devo fazer? Vamos dar um brinquedo Agora, o que temos aqui? Vamos ver Oi, Chloe! O que? Nossa! Ok, próximo Onde eu fui me meter? Oh, olha só! É o Bloom! Chloe! Oi! Oi! Mãe! Você gostou? Sim! Você gostou? Sim! Sim! Eu quero um suco! Olá, querida! De novo! Oh, querida! Eu tenho uma coisa pra você! Olha só! Não fique com medo! Ele não morde! Obrigada, mamãe! O meu sorriso tá bonito! Muito obrigada, mamãe! Tão fofo! Hora da mamãe comer! Querida! O quê? Que vergonha! Tô cansada! Quase tão confortável quanto o meu caixão! Uou! O que é isso? Eu achava que o bicho-papão não era real! Uou! Uá! 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 Ela já está dormindo! Onde ela está? O quê? O que é o gambito da rainha agora? Uá! Uá! Mãe! Olá! Sua vez! Ok! Está tudo certo! Cheque! Uau! Querida! Vamos acordar! Hora de ir para a escola! Você pediu por isso. Ok. Acorde! Eu disse não. Me deixe em paz. Tudo bem. Se você quer se fazer de difícil, eu preciso fazer a faxina. Mais cinco minutos, por favor. Ok, mais cinco minutos. Mais cinco minutos. O quê? Tudo bem. Eu odeio morder o meu lábio. Hora de ir pra escola, bebê. Ok. Vou sair de casa quando fizer cem anos de idade. O que é isso? O quê? Você tá de brincadeira? Ups. Tanto faz. Vou pegar o meu. Batom. Vamos fazer uma pegadinha na mãe. Essa pegadinha vai ser brilhante. Ela é uma mulher durona, mas não se preocupe. Ela sabe lidar com o susto. Tô pronta. Caçando a presa. Caçando a presa. O quê? Ah, sim. Ei, mãe. O quê? Uau! Tanto faz. Estou linda. Olho. Pra ser sincera, eu sou uma mãe horrível. Mas eu amo uma boa pegadinha. Chloe. Ah. Eu fiz um lanche pra você. Oh. Obrigada. Vou morder com toda a força. É um pouco apimentado. O quê? É uma pegadinha. Por sinal. Eu tenho algo pra você. Para Chloe? O quê? Alho? Você! O que você tem de errado? Te peguei. Eu realmente tenho algo pra você. Oh. Você tem certeza? Sim. Oh. É de verdade? Festa do Drácula? Ah. Ah. Mãe? De nada. Eu vou. Crianças. Receitas de construção no Minecraft. Tô pronta. Pronta pra quê? Pra fazer sua mamãe chorar? Nem aqui. Nem pensar, menina. Não. Eu te criei assim por acaso. A mãe vai te ajudar. Vamos testar esse. E esse? Ah. Não. Olha só. Oh. O que é isso? É a sua roupa quente. Não. Agora você está pronto. Vai. Divirta-se. A vampira mais ridícula da história. Oh. Eu tive uma ideia. O que é agora? Coloca o seu gorro de volta. Agora! Ah. Ok, mãe. Coloquei. Tchau. Ei. Eu sei. Ha, ha, ha. Tô pronta. Vamos lá. Uau. Abre espaço. Deixa eu passar. Uhul. Yeah. Ei. Olá. Oh. Olá você. Se parece um pouco com a minha mãe, mas também é lindo. Ah. Já saquei, linda. Hum. 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 Você fede. O quê? Bleh. Ah. Você sente. Bleh. Mas eu gosto. Ah. Ah. Tô tão feliz. Ah. Eu os declaro marido e esposa. Ah. 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 Uau. Eles são vampiros. Ah. Ah. Uau. Da hora. E aí, pessoal? Oh. Olá. Oh. Vamos tirar as fotos do casamento. Ah. Oh. Diga-tis. Isso. Eu quero ver um animal de dentro de vocês saindo. Isso. Isso. Tô nisso pessoal. Ótimo. Agora vamos dar uma companhia. Vamos ver. Oh. O quê? O quê? Ah. O quê? O quê? Não se preocupe. Eu tenho uma ideia. E agora? Ah. Ah. Não. Por quê? O quê? Agora está ótimo. Tinha pra fim. Isso. Que paixão. Coração. Isso. Ah. Excelente. Olha só. Oh. Uau. Muito melhor. Sim. E agora? Quem está com fome? Você não esqueceu. Como poderia? Feliz aniversário, meu amor. Ah. Gostoso. O quê? É uma pegadinha. Você. Seu morcego velho. Vou te mostrar o que é pegadinha. É melhor correr. Acho que é o suficiente. Concordo. Você é tão rápida, meu amor. Me desculpa, meu amor. Você chama isso de peido? Ouve isso. Ah. Eu te amo, meu amor. Oh. Oh. Uma viagem no túnel do tempo. É como se tivesse acontecido apenas alguns minutos atrás. Ah. Ah. Essa não sou eu. Ah. Uau. Ah, não. Temos uma emergência. Ai. Ah. O café da manhã está servido. Olá, Emily. Eu quero dar... Tampar esse machucado com curativo. Bem melhor. Tome cuidado da próxima vez, ok? Obrigada. Meu príncipe das trevas. Ele é tão gato. Concurso de Halloween. Eu deveria participar do concurso para impressionar ele. Já iam me esquecendo de fechar a porta? Ah. Não. Ah. Meu faro de vampiro está ativado. Estou indo. Ah. Ah. Ainda estou inteira? Você está bem? Ah. Sim. Vem cá. Ah. Preciso ir. Obrigada. Ele é tão legal. Ah. Meu príncipe pálido está ali. Ei. Ah. Oi, Timmy. Oi. Ah. O que é isso? Ah. 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 É só suco de tomate. Experimenta. Ah. Ufa. Suco de tomate. Ah. Deixa eu te ajudar. Ah. 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 muito frio hoje. Preciso ir. Isso é super estranho. Tá na hora de ligar os pontos. Tenho que entender isso. A detetive mais competente do mundo. Não, não é a Bandinha. Sou eu. Quem é ele? Bebe sangue, pele fria, super poder, olhos vermelhos, super velocidade. Vamos ver aonde isso tá me levando. Ok, ok. Entendi. Ele é um vampiro. Preciso fazer alguma coisa. Já sei. Tô espiando daqui. Alguma coisa que comece com a letra V. Foi um pouso tranquilo. Nem me diga. Pregam seus livros velhos para a biblioteca. Tô sentindo que tem alguém de olho na gente. Sou só uma planta. Vamos nessa. Ufa! Preciso me apressar. Ah, fiz cola de fome. Tô morrendo de fome. Eu também. Tem alguém aí? O que é isso? Vem, cara. O quê? O quê? Agora. Não! Seu sangue, suga! Fique longe! Não toque nela! Não toque nela! Beleza! Fica pra próxima. Ei! Emily! Não encosta em mim! Emily, para! Eu... Eu te amo. Mas... Eu sou um vampiro. Eu sei, mas... Tô pronta! Tem certeza? Sim! Pode doer um pouquinho. O que vocês estão fazendo aí? Nada. Deixa pra lá. Festa amanhã. Venham pra minha festa. Claro! Que malucos!